Estamos gravando isso com o celular porque não temos placa de captura e de qualquer outra forma ia perder desempenho Então assim fica um teste bem mais fiel Estou dizendo isso no começo porque aparentemente pessoas saem do vídeo no começo porque não gostam que estão gravando com o celular Olá seres humaninhos, sejam muito bem vindos a mais um teste hardware finalmente né Faz tempo que não trazemos aqui, trazemos, tá certo? É, não Depois de muitos pedidos né, bastante, estamos aqui com o emulador de PS2 aqui E eu também perguntei lá na comunidade quais jogos que vocês queriam ver no teste aqui do emulador Aí algumas pessoas lá deram dicas de quais jogos a gente podia testar e tá aqui o agradecimento E agora nós vamos testar o God of War ou Bom de Guerra que foi o pedido do Edbot Então vamos lá A gente sempre testa com o gráfico no mínimo vai aumentando Só que aqui como é diferente e cada jogo ele depende assim de se tu aumenta ou não Então a gente sempre vai continuar assim Na mesma configuração, que é basicamente nativo do PS2 35, 37, agora subiu pra 40 Só que o jogo tá quase caindo em câmera lenta assim né O FPS ele até que tá bom, é tipo, bem o FPS do PS2 mesmo Só que o jogo tá um pouquinho lento E a gente conseguiu melhorar isso, tava muito travado antes A gente conseguiu melhorar pra rodar melhor Mas tá, eu diria jogável Se tu conseguir arrumar esse problema aqui na lentidão Cara, o jogo fica bom de jogar e tu vai jogar ele a mais de 60 FPS É, mais de 60, a 40 FPS de boa Até porque o PC atende os requisitos do emulador pra rodar o jogo Exatamente Até passa bastante, é bem melhor Kratos antes de ir pro Fortnite É verdade É o Kratos, não é o Clayton Clayton Teoricamente 30 FPS e tá muito lento por causa das EMS Os EMS devem estar lá nas alturas Pois é, os EMS não tão ativados aqui Mas tão alto, provavelmente E outra coisa 75% do uso do processador Não tá 100%, então não era nem pra tá assim E a placa de dia é 44% Ou seja, ela tá sendo sub-usada Ela tá parada Metade dela tá inutilizada Depois de já a memória do celular ter enchido Agora que eu ia fazer um teste no Clash Bandicoot Então, isso também foi Uma ideia dada por um inscrito, né E é isso, agora a gente vai carregar ele aqui É, tá dando load Bem, como vocês podem ver no load, né Você sente tão cravado, né Bonito Então, gurizada Se o teu jogo tiver com FPS ruim Tu tira um pulador de frames Frames que melhor Pode ser que melhor Pode ser Cada PC é um PC diferente Bom, e Crash Bandicoot Tá jogável Tá bem bom, gostei Tá bem melhor que antes Ó, aqui jogando o jogo 62 frames Tá jogadaço Tá muito caro Caramba, tá bem Tá feio Tá feio Mas o PS2 também é feio Mas pelo menos tá jogado Tu vai conseguir jogar, então Se tu saber configurar bem o emulador Talvez tu até consiga mais FPS É Mas aqui com o que a gente fez aqui É isso É isso É isso aí E tipo, tá divertido Eu jogaria Crash Bandicoot Agora, mais um motivo aqui Pra gente tá jogando um jogo Que é de PS2 Num PC Bem, de muito tempo depois Com a configuração extremamente mais potente O bagulho é o seguinte O PS2 Ele é um videogame E a diferença do PC e videogame Não é exatamente os componentes Mas sim os jogos que são feitos E a arquitetura A arquitetura do PS2 É um bagulho exclusivo pra rodar jogo O PC não O PC é pra fazer workstation Pra fazer trabalho Pra fazer, escrever texto E esse tipo de coisa Não é pra jogar É tipo... Principalmente a nossa configuração Não é pra jogar Exatamente É tipo o chipset da placa-mãe Se ela for da mesma marca do processador Ela vai rodar melhor Porque é feito um pro outro É E o PS2 é feito pra jogar Então ele tem a compatibilidade Com todos os jogos de PS2 Com altos FPS E sem os MS lá nas alturas Por isso que o Crash aqui Não tá tão fluido quanto no PS2 Porque o Crash Bandicoot É feito para o PS2 Ele não é... Ele é otimizado para o hardware do PS2 Não pro hardware do nosso PC Então é isso, né Finalmente trouxemos Tracemos Troquecemos Nós trouxemos Nós trouxemos esse teste aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado, né E... É isso, né Muito obrigado Por ter assistido até aqui Se você é novo Se inscreve no canal Agora temos várias coisas aqui Vai ter um novo vídeo Talvez seja o próximo de algo novo Algo especial Ué Agora chegamos em meus inscritos Coisas novas E olha só Também conseguimos Chegamos na meta de 4 mil horas Meus inscritos Pra poder monetizar Viva Muito obrigado Nossa Incrível, mano Então é isso Até o próximo outro vídeo Eu não sirvo pra jogar jogo de PS2 Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau